Sempre que eu falava, ah, eu faço uma pós-graduação no INSPER, todo mundo fala, nossa, você deve ser super inteligente, porque o INSPER é uma instituição super difícil de concluir, não é para qualquer um. E de verdade, foi difícil esses três anos de convivência com o INSPER, mas eu não mudaria nada. Ki, vamos dar uma dica aí para quem está olhando, está pensando em entrar no INSPER agora. Fala aí para a gente o que você acha que a pessoa deve entrar ou não, qual é a sua opinião aí? Bom, você que vai entrar no INSPER, eu acho que, obviamente, o mais importante é garra, porque não é fácil. Se você tem outro emprego, se você tem família, se tem namorada, esposa, tem que conciliar, mas todo mundo sobrevive e todo mundo gosta. Então eu acho que isso é muito importante, dedicação. Quando eu entrei, entrei com uma série de expectativas, mas hoje eu percebi que superou as minhas expectativas. E aí eu quero dizer que, tanto nas matérias que nós temos durante o curso, que foram matérias importantes para eu aplicar no meu dia a dia, como também o próprio corpo docente, que é super especial do INSPER, com pessoas excepcionalmente gabaritadas, que acompanham aí durante o curso. O que esse curso agregou na minha vida profissional? Bom, eu entrei como coordenador em uma empresa multinacional e hoje estou trabalhando como gerente da ECTS Pro Activity de Compliance. Então, assim, eu tive uma carreira alavancada, onde eu pude aplicar, inclusive, na minha vida profissional, as matérias que o INSPER oferece. Inclusive, um ponto muito positivo disso é a aplicabilidade e não só a teoria que muitas instituições têm. Então, isso para mim foi muito positivo. Bom, o que eu espero agora é continuar evoluindo na carreira. Para mim, o INSPER acabou virando minha segunda casa e aí agora também é continuar em outros cursos, como o MBA e por aí vai. Se vocês estão pensando, decidam. E essa decisão é um passo importante na vida de vocês. Portanto, não só a decisão como a escolha do INSPER, é justamente por todo o impacto que ele tem na vida de um profissional.